Dentro do baile ela tá que tá, tá soltado, ela tá querendo Então o protótipo é novinha, cujo curro tá comendo Esse é o DJ Metralho, mas brabo de Sorocaba Dentro do baile ela tá que tá, tá soltado, ela tá querendo Então o protótipo é novinha, cujo curro tá comendo O G.W. vão quando abatou, ela tá cheia de dois ovos então Vai, senta firme, costando a bola da xereca no chão Esse é o maestro dos baile, caralho, daquele jeitão Então vai, senta firme, costando a bola da xereca no chão Caradinha vem com tesão, faz taradinha tá com tesão Então, senta xereca com força vai, faz tar xereca no chão A saladinha da futezão, a saladinha da futezão Então senta, vai com força, encosta a jerefa no chão A saladinha da futezão, a saladinha da futezão Então senta, vai com força, encosta a jerefa no chão Esse é o DJ Metralho, mais brabo de Sorocaba Dentro do barrilhão tá que tá, tá soltado, ela tá querendo Então pronta, velho novinha, com jucuro, tá comendo O ZW Commander Patu, ela tá cheia de desão Então vai, senta firme, encostando a pala da Xerefa no chão Então vai, senta firme, encostando a pala da Xereca no chão A saladinha vem com tesão, a saladinha tá com tesão Então senta xereca com poça pai, rasta xereca no chão A saladinha tá com tesão, a saladinha tá com tesão Então senta pai com poça, encosta xereca no chão Saladinha tá com tesão, a saladinha tá com tesão Então senta pai com poça, encosta xereca no chão